Cidade! Cidade! Baby! Aniveie! Baby! Baby!! Aniveie! Cidade! Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu estou de demorar Talvez eu volte, dia eu volto, quem sabe? Mas eu preciso, eu preciso esquecer a minha grande, a minha pequena A minha sobricessão, a minha grande obsessão, a minha rama Baby, 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 honey baby Baby, 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 honey baby Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Baby, minhas calças vermelhas, meu casaco de general Cheio de anel, eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não me sinto de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa E não me importa não, a minha rama Baby, 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 honey baby Baby, 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 honey baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não sinto de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa E não me importa não, a minha rama Baby, baby, honey baby Baby, baby, honey baby Baby, baby, baby Baby, 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 baby Baby, 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 baby Baby, 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 baby Baby, 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 baby Sai do céu Ei, Joe Onde é que você vai com essa arma e nadar? Ei, Joe Esse não é o atalho Pra você sair dessa condição Que joga uma camada ligada Diga, tira, tira, tira o sol Onde é que eu tô no ar? Nem igual, é Só desse jeito consegui Fone a morar Nem moral, nem moral Conecão, nem moral É Eu sei Que ser caçado em disco Sempre ficou um animal Assim, até de ligar Fone chegando Diga, tira em dor Não, mas já tô me mandando Ei, Joe Assim vocês vão te mirar em terço da manhã Acorda, eu vou te ouvir, não me contira O que eu quero bater, só quando a fumaça baixar O que eu quero bater, só quando o dia é bom E é assim que eu faço, eu faço a minha história E é igual é, aqui estou com o cantadelo E eu vou te dizer, te te dizer, te te dizer Talvez eu não tenha vida amante que você Afeita baixar, eu vou te ouvir, não me contira Puxou, 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 puxou Ei Jesus, estamos já caindo enquanto você está na minha Adora minha, adora minha, adora minha Ei, 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 ei Puxou, 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 estamos já caindo enquanto você está na minha A CIDADE NO BRASIL 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 Se meus joelhos não Diante de um motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observo A esquina só A esquina só A esquina só A esquina só Ainda assim Estarei Pronto Pra comemorar Eu sou litoral Pelo solito Que curioso Curioso O ar escuro Trará o medo É lavado Com escorajado 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 Sem final, sem final, final Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de um sonho, sou pescador de um sonho Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de um sonho, sou pescador de um sonho Se meus joelhos dão doer-se mais Gente contigo que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só eu fiz tempo a isquimão só A isquimão só, a isquimão só Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar pelo caminho Que curioso, curioso O mar escuro trará o medo Lado a lado com os corajos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Sou pescador de ilusões Invação da Cidade 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 Invação da Cidade